Meu fit favorito porque foi quando eu pude ver pela primeira vez Bom pessoal, o meu top 4 de clipes O primeiro é Você Mente Ainda existo e vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar O segundo é Você e Eu Você tem gosto de mel É delicado, feito a flor, é tão perfeita pro amor Você me leva ao céu O terceiro é Maquiagem Borrada Pra que chorar se você pode sorrir? E aí Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre eu vou desistir E quarto, saudade de você Oi gente, aqui novamente é a Daniele do Cé Filipe Day Desta vez seria apresentar o meu top 4 de clipes preferidos O primeiro fica com Você Mente Você mente quando diz que tá em outro e não quer mais voltar Por ser a minha música preferida e por também ser um clipe muito interessante Sou fascinada na cena do vídeo escrito Acho maravilhoso Em segundo lugar fica com Você e Eu Amor é só contigo Namorar, casar de filhos Desta vez Tomar adeus Foi o terceiro clipe que ele lançou E tem uma história muito romântica As cenas são românticas Às vezes é levando o balão pra garota Ele tocando violão pra ela Que é a minha parte preferida Eu acho lindíssimo E em terceiro lugar fica a concursão Para de se fazer de vítima Dizendo que eu te magoei Mas enxugue as suas lágrimas Porque eu nunca menti Foi gravado em Miami E eu escolhi ele pro top 4 Pelas cenas Que acho bastante interessante Ter sido gravado em outro lugar Que foi um novo passo pra carreira dele E é muito bonito também E em último lugar Mais ou menos importante Fico com Saudade de Você Que foi o carro-chefe da carreira dele Porque tem uma história por trás disso tudo Foi um sonho que ele realizou E essa música que levou ele aonde ele está hoje Então esse é meu top 4 de clipes preferidos Olá, meu nome é Rândila E esses são meus 4 clipes favoritos Em primeiro lugar, você mente Sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Em segundo lugar, tão fácil Desde que eu te conheci Eu fiquei mais que apaixonado Fico louco com teu jeito de menina Me deixa doido, mexe com meu coração Não demora pra me dar o seu... Em terceiro lugar, tá sobrando popô Menina, toma cuidado Assim você mata o pai Se vacilar, o Zé Felipe vai atrás Menina, toma cuidado Que assim você mata o pai Se vacilar, o Cadim sarra por trás E em quarto lugar Outra vez vem você Com a maquiagem borrada Voltando altas horas pra casa Com o sapato e o coração Nas mãos Agora eu vou apresentar meu top 4 de clipes que eu mais gosto Primeiro lugar, a saudade de você Só um olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso Meu mundo Segundo lugar, você mente Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda existo E vivo Terceiro lugar, você e eu Você tem um gosto de mel É delicado Feito a flor É tão perfeita Pra amor Você me leva ao céu Tem um olhar Da sedução E quarto lugar, a maquiagem borrada O que tem nele Que falta em mim Pra que chorar Se você pode sorrir E aí Tem cinco minutos Pra se decidir Oi gente, eu sou a Thaís E vou apresentar pra vocês meu top 4 clipe favorito Em primeiro lugar, saudade de você Segundo lugar, maquiagem borrada Outra vez vem você Com a maquiagem borrada Voltando altas horas pra casa Com o sapato e o coração Nas mãos Terceiro lugar, curtição Mas enxugue as suas lágrimas Porque eu nunca menti Que eu tenho meu amor E eu não vou deixar E em quarto lugar, você e eu Você tem gosto de mel É delicado Feito a flor É tão perfeita Pra amor Você me leva ao céu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.